Boa noite, eu me chamo Salomão Habib, sou professor, sou concertista, sou músico, compositor e é um grande prazer participar deste evento tão importante. Como professor, como apaixonado pela arte, eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte de um grupo da Rede Inspira que conhece e sabe do poder transformador que a arte tem. Somos apaixonados pela arte, somos apaixonados pelo que fazemos e por isso nós somos da Rede Inspira. Isso para mim é um motivo de orgulho muito grande. Eu vou começar tocando de Heitor Villa-Lobos, grande compositor brasileiro, o prelúdio que este ano de 2020 completa 80 anos da sua composição. O prelúdio número 1, em homenagem a um homem sertanejo, onde na segunda parte o violão tenta imitar uma viola caipira. O prelúdio tenta evocar o canto, o lamento sertanejo do homem do campo com a sua viola caipira. O prelúdio número 1, de Heitor Villa-Lobos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bolero. 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 Bem, agora falamos do barroco, falamos de bar, falamos de Vila-Lobos. Vou falar agora da música de 1800 antes de Cristo. É isso mesmo, 1800 antes de Cristo. Esse instrumento aqui é um Sass, que é um alaúde turco, de origem turca. Existe uma comunidade turca na Alemanha muito grande e eu já fui diversas vezes lá fazer concertos e lá eu adquiri esse instrumento, que é um Sass, que é um instrumento que data de 1800 antes de Cristo e não se modificou até hoje. Então eu vou mostrar para vocês como é a sonoridade desse instrumento que tem tanto tempo. e as cordas são de tripa de carneiro, eram de tripa de carneiro, agora são de aço e tem uma sonoridade bem específica. Estão com vocês o Sass, que quer dizer simplesmente coisa. Música 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 Esse foi o Sass, que é um alaúde turco, datado de 1800 antes de Cristo. E agora, eu vou mostrar para vocês a Viola Caipira. A Viola, que vem da Viruela, que é espanhola, a Viruela, ela é do século XV e chegou no continente americano pela primeira vez em Belém do Pará, em um pedido para a Corte Portuguesa, que fez o Padre Antônio Vieira, um jesuíta que foi expulso daqui. Isso a gente fala para os alunos, é uma história muito curiosa. E no meu primeiro livro sobre música, dos cinco livros que eu tenho publicado, eu já falo disso com os documentos todos, com probatórios. Em 1651, o Padre Antônio Vieira pediu o carregamento de 1.218 violas para catequizar africanos, escravizados e indígenas. Só que naquela época era um demérito você usar a sociedade, digamos assim, tocar viola. A viola era um instrumento do homem do campo, por isso que se transformou em viola caipira. Não existe no norte do Brasil uma história de viola. Eu gosto, sou apaixonado pela viola, toco a viola, mas não há uma historicidade aqui muito grande em função dessa questão cultural. Mas eu vou mostrar para vocês agora a sonoridade do instrumento tão maravilhoso que é a viola caipira, que é mais velha que o violão, o violão do século XIX. A viola é do século XV. Vou tocar uma música chamada Quadrante Norte. A viola é do século XIX. A viola é do século XIX. A viola é do século XIX. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fantasia sobre Urapuru, do maestro Valdemar Henrique. Bem, a última música é um tema do meu queridíssimo amigo Sebastião Tapajós, que eu fiz um arranjo, e fala das coisas do Nordeste, das coisas do Norte também. Uma homenagem de um nortista ao Nordeste. Então, eu queria desejar saúde, vida longa a todos os educadores da Rede Inspira, pessoas que não medem esforços para que o conhecimento não deixe de existir, não deixe de ser repassado. É um orgulho fazer parte desta família, desta grande empresa, que tem o objetivo de transformar a ciência em arte, a arte do conhecimento. Visões do Nordeste, eu me despeço, agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de poder dividir com todos uma coisa que eu adoro fazer, que é tocar violão. Queria agradecer a parte técnica também, ao Félix, a Nisse, Rafael, e ao meu querido Maicon Danim, professor também da Rede, que está aqui nos auxiliando. Desculpe, eu estou afinando o violão, é porque a afinação é de viola caipira, tem que mudar a afinação. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.